E aí povo lindo, tudo bem com vocês? Estão sentindo minha falta né? Eu vou aparecer no estralar de dedo Bu, feio é tu Hoje nós vamos falar sobre um assunto que se não aconteceu com você, com certeza aconteceu com o vizinho seu, com o primo seu, o irmão seu, o parente seu, alguma pessoa que você conhece Mas eu tenho certeza que já aconteceu e nós vamos falar sobre isso hoje, ficou curioso? Depois da vinheta é nóis Fala meus queridos, bonitos, lindos, chiques e maravilhosos Olha, nós vamos começar o vídeo aqui, vai logo apertando o like aí, vai logo se inscrevendo quem não é inscrito O assunto aqui é bom, se você ainda não viu os outros vídeos, corre lá atrás que temos bastantes vídeos já lançados aí Se você já assistiu então, continue assistindo esse aqui, deixe seu comentário, o comentário é muito importante mesmo Porque assim, você comentando eu vou poder falar o nome de vocês aqui Nós já estamos com 187 inscritos, mora lá pessoal, vamos chegar no mil, do mil, dez mil, dez mil, cinquenta mil, cinquenta mil, cem milhões Vamos lá, vamos lá, vamos lá O assunto que eu vou falar é um assunto muito pertinente Quem mora na cidade grande, quem mora na capital, tem um estilo de vida totalmente diferente do estilo de vida Para quem mora em uma cidade pequena, em uma cidade de interior, em um município Quem mora na cidade grande, tem uma vida muito corrida Se acontecer alguma coisa na sua casa e você for precisar de alguém, às vezes é muito difícil a pessoa te ajudar Até porque tem pessoas que moram na cidade grande, que tem seus parentes, mas não moram perto Uns moram em bairros distantes e com isso dificulta a ajuda E às vezes os vizinhos não se conhecem, não se falam Porque um trabalha de tarde, outro já trabalha à noite, o outro trabalha pela madrugada Então o tempo que eles têm é só para descansar, não tem tempo para ficar se socializando É muito difícil Acontece, tem cidades que tem pontos diferentes Mas nas cidades grandes a maioria da dinâmica é essa Poucas pessoas têm convívio entre vizinhos, assim, é raro Acontece, mas é raro Cara, no interior não, no interior já é diferente Se acabar o teu açúcar, não precisa você ter um vizinho que seja teu parente Bastou ser um vizinho Sendo teu vizinho, eu tenho certeza que você bater na porta, ele vai te dar um açúcar Marinete, minha filha Você poderia me dar um pouquinho de açúcar? Só um minuto, só um instante O avião, filho da mãe Só um minuto, só um minutinho, seu parente Vou pegar uma xícara de açúcar aqui e vou te dar Então, seu parente Marinete, minha filha Muito obrigado pelo açúcar Então, no interior é assim, é assim que funciona Agora, na cidade grande, acabou teu gás? Mano, não tem ninguém pra te dar um carvão Acabou teu fósforo? Mano, não tem ninguém pra te dar um isqueiro É raro acontecer No interior não, no interior nós somos top Agora, tem gente que tem vergonha de dizer, cara, que é do interior Eu sou de Curupu do Maranhão, interior do Maranhão Tem gente que sai de Curupu pelo fato de não ter uma faculdade De não ter um emprego mais acessível Vai morar em uma outra cidade Ou às vezes vai morar em uma capital Às vezes vai morar em um outro estado Quando ele chega em um outro estado, principalmente nesse estado sul, sudeste, centro-oeste Nesses meados aí do mapa Eles já conhecem os nordestinos É pelo sotaque A única coisa que eles querem saber é de onde que é os nordestinos Isso já aconteceu comigo quando eu morava em Curitiba Quando eu morava em Curitiba, eles chegavam e perguntavam pra mim Então, daí De onde você é, piá, daí Eu sou do Maranhão Então, daí Do Maranhão, daí Qual cidade é do Maranhão, daí Eu sou do interior do Maranhão, uma cidade chamada Curupu Então, daí, piá Tu é de Curupu? Ha, ha, ha Curupu Ha, ha, ha Você achou engraçado, foi? O nome da minha cidade E você é de onde? Então, daí Sou daqui mesmo, daí De Curitiba, daí De Curitiba? Ha, ha, ha Curitiba Então, daí Por que você tá sorrindo, piá, daí? Eu tô sorrindo porque Curitiba e Curupu são semelhantes Então, daí Semelhante como assim, daí? Porque Curitiba e Curupu As duas começam pelo cu Não são todos os Curitibanos que são assim, entendeu? Mas sempre tem aqueles salientes, né? Então, quando a gente encontra um saliente desse A gente Nivela Coloca no mesmo Patamar Não fica com vergonha Não baixa a cabeça Porque Sendo interior Ou sendo cidade grande Sendo sul Ou sendo nordeste É Brasil É sul-americano Faz parte do globo terrestre Então, toma no mesmo lugar Só que tem gente que tem vergonha Agora Quando a pessoa Tem vergonha de onde nasceu Tem vergonha de onde é Tem vergonha da sua origem A pessoa Faz isso Então, daí Tu é de onde, daí? Eu sou do Maranhão Do Maranhão, daí? Que lugar do Maranhão? É Eu sou da capital São Luís do Maranhão É mentira Só que o ruim Não é quando a pessoa Mente Pra quem não conhece eles O ruim É quando essa pessoa Foi pra uma cidade grande Foi morar em uma capital Ou então foi morar em um outro estado E quando volta pro interior Volta querendo ser A última Coca-Cola do deserto O último Biscoito Do pacote Quer ser o cara Quer ser a cara Dois Três Seis Paz Mas Vocês Mano Tu não tem noção Eu não quero desmerecer Trabalho de ninguém Eu não quero desmerecer Categoria de trabalho de ninguém Todo trabalhador É digno do seu salário Mas você vai me entender O que eu quero falar As vezes a pessoa Vai pra uma capital Começa a trabalhar Desenador As vezes ela vai pra uma capital Começa a trabalhar Como empregada doméstica As vezes vai pra capital E começa a trabalhar Como Ajudante de pedreiro Mano E quando chega no interior Quer ser tratado Como se fosse um doutor Como se fosse um Astralopteco Tratando as pessoas mal Não falando mais com seus amigos Falando com as pessoas Com o sotaque de uma outra cidade Sendo que passou só três meses lá Isso não existe Cara Você tem que valorizar O lugar que você nasceu Você tem que valorizar O teu interior O teu município Se você não valorizar Ninguém vai valorizar Você pode mentir pra eles lá Mas quando você for Assinar um contrato De trabalho Ou alguma coisa parecida Eles vão perguntar De onde é A tua naturalidade E lá Vai ter que falar a verdade Kurupu Onde quer que você esteja Valorize De onde você veio Porque querendo ou não Você é de lá Se eu for pro Japão E perguntarem pra mim De onde você vem De onde você vai Eu não estou entendendo Mas eu vou dizer De hoje não sou daqui De hoje sou de Kurupu Eu tenho uma notícia aí Pra vocês De Kurupu Pra vocês que gostam De andar bem vestido Chegou a mais nova loja Da aí de Kurupu Pegada moda Menswear Um estilo Para cada dia Ela fica localizada Na rua Getúlio Vargas Centro E se liga Que tem novidade Nessa loja Cada compra Acima de 100 reais Você entra no plano Fidelidade Com isso Você ganha 15% De desconto Na sua compra à vista Ou se preferir Pode passear Até 3 vezes No cartão Bom pessoal Esse é o vídeo de hoje Não esquece de deixar Seu comentário Que é pra mim Falar os seus nomes No decorrer dos próximos vídeos Eu gostaria de agradecer A Val Duarte Ao Roberto Neto A Michelle Ao Felipe Ricardo E ao Gustavo Pessoas que estão Ajudando a divulgar O canal E agradeço a vocês também Que estão divulgando E os seus nomes Vão ser falados No decorrer dos vídeos Porque os vídeos Pra mim Vão ser infinitos Até quando Jesus voltar Certo? Um abraço Beijo Sucesso